Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui da Pet Afeto. Eu me chamo Vitor Rodrigues, eu sou médico veterinário e eu tô aqui pra solucionar um grande problema. Um cachorro que come, come, come e mesmo assim ele não ganha peso. O que que tá acontecendo? O que que você precisa saber pra ajudar o seu cachorro que tá passando por um processo de desnutrição? O que que você deve fazer pra fazer ele começar a ter um aspecto mais saudável, ganhar massa muscular e ganhar peso, né? Que é o que a gente quer, que o nosso cachorro tenha uma qualidade de vida melhor, que ele tenha mais energia pra brincar, pra correr e pra se divertir aí com você e com os outros animaizinhos da sua casa, se você tem. E bom, a primeira coisa que eu quero falar pra você aqui é que se seu cachorro tá passando por um processo de desnutrição, existem várias coisas que podem estar acontecendo com o seu animal, podendo ser desde um problema com a ração até mesmo um problema patológico, uma doença, não é mesmo? Então, eu vou tentar explicar pra você aqui todas as possíveis coisas que pode estar fazendo o seu cachorro tá magro, vai ser rapidinho, e depois a gente vai falar sobre as soluções pra você recorrer, pra ajudar o seu animalzinho de estimação. A primeira coisa que você precisa ter em mente é que se você tem um cachorro que tem uma predisposição racial pra ser magro, você talvez não tenha que se preocupar tanto em engordá-lo. Cachorros como Reinhardt, Svizia, Labrel irlandês, Galgo Espanhol, Cão de Crista Chinês e alguns cachorros mais populares, como Pinscher, Doberman, ou até mesmo o Pastor Alemão e o Border Collie, em alguns casos também, pode apresentar uma aerodinâmica que faça com que ele tenha um aspecto mais magro. Certo? Se você tem uma dessas raças, talvez essa magreza do seu animal esteja relacionada com a raça e não com uma desnutrição. Primeiramente, você vai avaliar o score do seu animal. Ah, Vitor, o que é um score corporal? Como é que eu avalio isso? Calma, eu vou te explicar. Muita atenção. O score do seu animal, ele é os parâmetros físicos e anatômicos que você vai avaliar visualmente mesmo e até por meio da palpação do seu animal, que vai dizer pra você se o seu cachorro está ou não acima do peso, se ele está no peso ideal ou se ele está abaixo do peso. Como que você vai avaliar isso? Olha só essa imagem que eu vou deixar aqui na tela pra você. Você vai avaliar se o seu cachorro está com as costelas mais expostas, se o osso do coxal dele ou da cintura está aparecendo, se tem revestimento de gordura nesses ossos, como que está a parte muscular, se o cachorro tem problema em locomoção, talvez esteja mais danificada a parte muscular também. Você vai avaliar se há recobrimento dos ossos com gordura ou se é tecido muscular. Dá uma lida nessa tabela aqui. Se precisar, pausa o vídeo, dá uma lida nessa tabela, avalia o seu cachorro e a gente continua a partir daí. Bom, você avaliou o score corporal do seu animal. Qual que é o próximo passo? O próximo passo é você entender quais são as possíveis causas da desnutrição. A principal causa da desnutrição, na maioria dos casos, na maioria dos casos, assim, a gente atende... Um em cada dez casos é problema de desnutrição, tá bom? Na rotina clínica. Problemas de desnutrição que levam a problemas no sistema imune que faz o cachorro ter alguma doença de forma secundária. Então a nutrição, ela é muito importante na vida do seu cachorro, na vida de todos os seres humanos, de tudo que existe na Terra. A alimentação, ela é fundamental. Então, você vai precisar avaliar se a ração do seu cachorro, ela é de boa qualidade, tá bom? A gente já sabe que no mercado existem rações do tipo Super Premium, rações do tipo Premium, que são excelentes em questão de nutrientes e de vitaminas que ajudam no desenvolvimento do seu cachorro. Não só o desenvolvimento em questão de crescer, quando ele é filhote, mas também no desenvolvimento ósseo, desenvolvimento muscular, que deixa o cachorro com um aspecto mais saudável, mais contente também. Essas rações possuem nutrientes essenciais na dieta do seu animalzinho de estimação. Então, se você não dá esse tipo de ração para o seu animal, então busque, faça uma pesquisa de mercado, veja se compensa para você uma Premium, talvez uma Super Premium. Existem rações excelentes que são baratas, tá bom? E é interessante que você troque para uma ração de boa qualidade, porque se o seu cachorro tiver algum problema, igual eu falei, muitos cachorros têm problemas secundários à alimentação. Então, se o seu cachorro tiver algum problema, pensa a dor de cabeça que você vai ter com o veterinário, o gasto que você vai ter para a suplementação, enfim. Você não quer isso, eu sei que você não quer, certo? Por isso que você está aqui. Agora, se o seu cachorro já come uma ração de boa qualidade, se o seu cachorro não é nenhuma das raças que eu citei, se mesmo assim ele está abaixo do peso, você avaliou o score dele, pode ser que o seu cachorro tenha vermes. É muito comum os vermes se estabelecerem no trato gastrointestinal do seu animal. Lá eles começam a sugar todo o nutriente que o seu cachorro bota para dentro. Então, eles estão se alimentando, enquanto o seu cachorro fica ali à míngua. Então, se o seu cachorro não for vermifugado, trate de vermifugar o quanto antes. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição duas indicações de vermífugo para você vermifugar o seu animal. Um deles, ele não pega a dilofilaria e o outro pega. Você precisa entender se você mora numa área endêmica desse verme, que é aquele verme do coração super agressivo para o seu cachorro. E você precisa entender se ele é endêmico aí na sua área onde você mora aí, se você vai usar o vermífugo que combate a dilofilaria ou se só o outro vermífugo vai ser o bastante para você. Não tem problema se você usar da dilofilaria mesmo, não tendo uma área endêmica, tá bom? Só que ele, às vezes, é um pouquinho mais caro. Então, se você está querendo economizar, pelo menos entenda se a sua área é endêmica e se você vai precisar dar ou não esse vermífugo para ele. Agora, uma outra causa que pode estar causando emagrecimento no seu cachorro são doenças. Sim, muitas doenças causam emagrecimento. Às vezes, o emagrecimento vem secundário à doença. Às vezes, o seu cachorro fica doente e depois ele emagrece. Ou, às vezes, o contrário. Às vezes, o seu cachorro emagrece, a imunidade dele abaixa e, então, ele fica doente. Você precisa entender. Primeira coisa, você precisa ter as vacinações do seu cachorro em dia porque a parvovirose, a sinomose, causa muita diarreia no cachorro. O cachorro perde muito. Tem um baita desequilíbrio eletrolítico no organismo do seu animal e ele acaba emagrecendo também. Nesses casos, não existe uma medicação que trate a maioria das doenças. O que a gente costuma fazer normalmente é fazer um tratamento baseado nos sintomas do seu animal e a única forma é você levar o seu cachorro no veterinário mesmo. Não tem muita coisa que eu posso indicar para você aqui. Agora, antes de eu passar e falar tudo o que você precisa fazer para evitar o emagrecimento progressivo do seu animal, para evitar com que ele tenha problemas, você precisa entender mais uma coisa que pode fazer o seu cachorro emagrecer bastante, que é o excesso de exercícios. Os cachorros, eles são o que a gente chama de workaholic, que são viciados em trabalho, principalmente os retrievers, cachorros de grande porte, alguns cachorros de raça como o Pastor Alemão, o Border Collie. Eles não sabem a hora de parar. Você que deve ter um cachorro desse tipo em casa, você sabe que você pode brincar com ele o dia inteiro. Ele não cansa. Ele cansa, sim, na verdade, mas ele não entende que ele está cansado. Ele vai querer brincar o dia inteiro, se deixar. E esse excesso de exercícios também pode causar o emagrecimento progressivo do seu animal. Então, tome muito cuidado. Forneça o tanto de ração para ele, proporcionalmente ao tanto de exercício que ele pratica. E também não force muito nos exercícios, porque isso pode trazer alguns outros problemas, né? Mas, Vitor, tudo bem, você falou as causas que pode fazer o meu cachorro emagrecer, mas o que eu, tutor ou tutora preocupada aqui, faço? O meu cachorro está emagrecendo, o que eu preciso fazer? Eu já falei. A primeira coisa é você manter a vermifugação do seu animal em dia, você precisa manter a vacinação dele em dia, trocar a ração dele para uma ração de boa qualidade, mas olha só, muita atenção. Se você já dá uma ração para ele, antes de você oferecer a outra ração, troque gradativamente para uma ração de boa qualidade. Não troque de uma vez, porque ele pode estranhar, ele pode parar de comer. Então, vai trocando aos poucos, tira 50% da outra, coloca 50% da nova, até que você consiga trocar para 100%. Com o passar do tempo, até uma semana aí, é o indicado para você trocar de vez a ração dele. Sempre acrescentando um pouquinho da nova em cima da velha, e tirando a velha aos poucos. Outra coisa é você também, tomar muito, muito cuidado com o excesso de exercícios. Tá bom? Essas são as principais causas que fazem o seu cachorro emagrecer, e essas são as principais medidas que você deve tomar para evitar esse problema. E se eu te ajudei, deixa o seu like nesse vídeo, porque ajuda muito no crescimento desse canal. Eu estou comprometido aqui com vocês a trazer dica toda a semana para você que tem cachorro e gato aí na sua casa. Toda semana eu vou trazer dica, toda semana eu vou querer te ajudar, curiosidades sobre o mundo animal, e eu preciso que você me ajude também a fazer esse canal crescer, a se desenvolver. para que mais pessoas consigam ver o conteúdo que eu posto aqui. Certo? Se inscreva no canal e até o próximo vídeo.